E aí, estamos por aqui animados! Para fazer a revisão da aula 19, e na aula 19, a gente viu o que mesmo? Nós trabalhamos a circunferência no plano cartesiano. Foi! E nós destrichamos uma questão do centro, deslocada em qualquer região do plano cartesiano, e o raio. E daí saiu a equação geral, a equação reduzida, e por último... A gente viu posição relativa, né? Isso! Entre reta e circunferência, e a gente viu que a reta pode passar por fora. É a externa. Pode tocar num pontinho. Pode fazer aquele beicinho de... Já ouviu falar em beicinho de pulga? Beicinho de pulga, eu escutei essa... Passou raspando ali, que é a tangente. E tem aquela que corta a circunferência dentro, e daí a gente tem a secante. Certo? Certo. Então vamos lá, vamos revisar, na verdade já falamos quase tudo, né? Mas tudo bem, olha lá. Falando então da aula 19, a gente vai pra parte 1 de circunferência, então, onde a gente primeiro viu a diferença, né? Entre circunferência e círculo, e a circunferência é o contorno, a gente continua... Consegue calcular o perímetro, que é o comprimento, né? Temos então a diferença entre raio e diâmetro, né? O diâmetro é tudo, e o raio é a metade. O raio é a distância entre o centro da circunferência e a extremidade. Bora pegar uma canetinha. Centro da circunferência e a extremidade. O diâmetro já vai... é o dobro, né? Tudo, beleza? Mas o que mais nos importa nessa aula, né, a gente fez a revisão, estudamos as equações da circunferência, a reduzida e a geral. A geral é linda, é uma poesia matemática. Nada mais, nada menos do que destrinchar o que tá aqui, né? Resolver os produtos notáveis. E aí a gente chega na conclusão dessa linda equação aqui. Nos cálculos a gente usa mais a reduzida, né, professor Maurício? E sabendo que esse A e esse B são o centro da circunferência. Beleza. É o X do A e o X do B. Tá mesmo? Uns negócios, né? X do A e o X do B. Beleza? E também a gente viu posição relativa entre a reta e a circunferência. A gente pode ver junto com eles aqui, ó. Isso. E aqui foi onde nós ficamos devendo pra vocês alguns detalhes. Por exemplo, ficou um exemplo por fazer. É, não deu tempo. Mas é bem simples, não é só. Nós temos a reta e temos a circunferência. Vamos mostrar todas já de uma vez. Todas, todas. E aí, pra eu saber a posição relativa entre a reta e a circunferência, nós poderíamos pensar assim, ah, é só pegar um ponto da reta e puxar pra circunferência. Não, por quê? Porque aí a reta tem vários pontos. E o menor ponto, esse perpendicular aqui, é o ponto que vai para o centro. Centro. Porque é ele que vai distinguir a questão do raio também. Então, eu faço o quê? Eu pego o centro da circunferência e jogo pra reta. Aí eu lembro da aula anterior. Pô, se... Não, anterior não. Porque anterior foi Enem. É. Anterior não. Anterior não. Anterior não. Distância entre ponto e reta. Sim. E aí, se a gente faz isso, né? A gente vai descobrir se a distância é maior que o raio, se a distância é igual ao raio, ou se a distância é menor. Se for menor, é porque a reta tá lá dentro. Tá dentro. Tá cortando, né? Se a distância é secante. Isso. Se a distância for igual, é aquela que passa no bensinho de pulga. Tem gente. Aqui, bem assim. Tem gente. Aquela que tangencia, passa raspando. E se a distância for maior que o raio, aí ela é externa. Externa. Tá lá fora. Temos dica, né? Então, dicas para o Enem. Olha lá, então. Olha lá na telinha, dentro da parte de circunferência, que tá falando tanto a parte lá da... Meu Deus do céu. Tanto a parte da circunferência, na parte da geometria plana, né? O comprimento é 2πr. E também a área, né? πr², né? E aí foi lá na geometria analítica mesmo. Colocou aqui que r² é igual, né? x menos a², mais y menos b². E esse a e esse b são as coordenadas do centro. E aí a gente já tá mais gabaritado em tudo, né? Aqui tem mais umas informações sobre circunferência e tudo mais. São detalhes pra você estudar pro Enem, né? São dicas para o Enem. Dicas para o Enem. Com relação à circunferência e ao círculo. Vai fazendo sempre algo a mais, né? Agregando conhecimento. Agora é com vocês, atividade de sala e já já a gente tá de volta. E continue nos assistindo que dá tudo certo. Vamos lá, hora de resolução, né? Será que deu certo ali? Foram bem? Foram, foram, foram. Acho que sim. Bom, foi, foi. Foi bem. Vamos corrigir? Porque a gente tem que voltar lá pra fazer o exemplo. Se der tempo. Sim. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vamos lá, atividade de sala e tirando as dúvidas. Pergunta de número 1. De as coordenadas do centro e o raio das circunferências. Ah, eu sei que o raio é só a gente botar a raiz aqui, né? Então eu já sei que nessa aqui o raio é 2, que é a raiz de 4. E essa aqui o raio é 4, que é a raiz de 16. É 6, beleza. Certo? Agora vamos para as coordenadas do centro. Lembra que quem dá as coordenadas do centro é os pontos aqui, o A e o B? Isso. Então o meu centro aqui vai ser o sinal contrário, né? Vai ser o 2. Ah, tá 2. Isso. E aqui não tem. Então se não tem, é 0, né? Beleza. E aqui o centro, sinal contrário. Menos 3. Menos 3. E sinal contrário, 1. Beleza? Beleza. Só isso. Raio centro é o que pedia na primeira questão. Já foi. Já foi. Vamos de questão número 2 agora? Vamos determinar a equação reduzida da circunferência com o centro. 2 e menos 9 e raio 6. Ah, então é só colocar esse aqui no lugar do A e do B e esse aqui no lugar do R? Isso. Ah, então tá fácil. X menos A, quem é o A? O A é 2. 2 ao quadrado. Mais Y menos B, quem é o B? Menos 9. Menos 9. Como de costume, se temos algo negativo, o ideal é colocar entre parênteses, né? O raio é 6 ao quadrado. Melhorando aqui o processo, X menos 2 ao quadrado vai ser Y menos com menos. Mais. Mais 9 ao quadrado. Já podemos resolver, né? Já. Ou deixar assim, mas também podemos fazer ela completinha. Beleza. 6 ao quadrado, 36. Então essa é a equação que tem o centro 2 e menos 9 e raio 6. Beleza. Facinho, gostei. Boa essas duas, né? Bem simplesinha. Vamos de questão número 3. Bora ver? Está dando o tique de certo aí. Vamos lá, questão número 3. São dadas a reta R de equação 2X mais Y menos 1 igual a 0 e a circunferência de equação X mais 3 ao quadrado mais Y menos 4 ao quadrado igual a 25. Qual é a posição da reta R em relação à circunferência? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos tirar aqui o centro, né? Sinal contrário, menos 3. Sinal contrário, 4. E o raio é a raiz de 25. Então o meu raio é 5. E vamos para a distância, né? A distância vai ser... Vamos pegar a equação. A equação prontinha já, ó, 2 vezes o X do ponto, quem é o X do ponto? Menos 3. Mais 1 vezes, né, o Y do ponto, que é 4. Mais o próprio C, que é menos 1. Sobre a raiz do A, que é 2, mais a raiz de B, que é 1 ao quadrado. A distância vai ser igual, vamos lá, 2 vezes menos 3, menos 6. Mais, uma vez 4? 4. 4. Mais com menos, menos 1. Sobre raiz de 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1. Simbora. A distância vai ser quem? Menos 6, menos 1, menos 7, né? Então eu devo 7, só tenho 4 para pagar. Eu devo? Devendo 3. Fico devendo 3. E aqui, raiz de 5. Distância vai ser igual a 3, positivo, sobre raiz de 5. E aí a gente vai aproveitar para racionalizar. Beleza. Então a distância vai ser quem? 3 raiz de 5 sobre raiz de 25, que é 5. Essa é a distância. Agora a gente precisa ver se isso é maior ou menor que 5. Bom, a raiz de 5 é 2,2. 2,2. Vezes 3? Vezes 3 vai ficar 6,6. 6,6 dividido por 5. Com certeza menor, né? É menor, dividido por 5. Então nesse caso, vamos pegar aqui, a nossa distância é menor que o raio. Se o raio é maior do que a distância, ela é secante. Todos os exemplos deram secante, mas tudo bem. Não tem problema. Ai, problemas. Se liga no Enem agora. Vamos lá no Enem? Vamos. Então qualquer dúvida, volta a questão, dá um print na tela, tira uma foto e refaça, tá? Vamos de Enem então. Se liga no Enem, a pergunta é... Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesiana, ou seja, um plano cartesiano, e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos, 1, 2, 3, 4 e 5. Como se segue? Então vamos lá. Aí temos os itens, o item 1, aí o item 2, todos parecerem analisados. Isso, o item 1 fala que é uma circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Então a gente já sabe que tem centro 0, 0, não é? Que é x². Ah, esses aqui já são tópicos que são importantes, né? O centro 0, 0 e o raio 3. Então, se tá dentro dessas características, o que tiver fora do centro e não tiver raio 3, a gente já desconsidera. Então vamos dar uma olhada nas alternativas? Olha lá, por exemplo, o raio aqui é 9, né? Raio 9, tá fora. Aqui raio 9 também, né? Tá fora também. Então tá fora, essa não serve, essa não serve. Aí o raio é 3, tá certo. Raio 3, raio 3. Tá no centro? Tá no centro. Ah, então a carinha feliz ali tá no centro. Beleza. Beleza. Vamos ver as outras? Raio 3? Tá, raio 3. Tá no centro? Raio 3? Tá no centro. Tá no centro? Então, CD e E são possibilidades, né? A primeira alternativa já nos eliminou duas opções, né? Isso, ou é a C, ou é a D, ou é a E, porque tem centro 0, 0 na origem e raio 3. Agora vai ficar melhor, porque olha só. Segunda informação, é a parábola de equação Y igual a menos X ao quadrado menos 1, com X variando de menos 1 a 1, ou seja, a raiz é menos 1 e 1. E tem negativo, então a parábola tá com cavidade para baixo. Isso. Carinha triste, porque o A é negativo, o A é menor que 0, a carinha é triste. Então quem tiver o rostinho feliz tá fora. Tá fora. Então vamos lá. Tá fora. Carinha feliz fora, carinha triste, carinha triste. É, os dois tem carinha triste, beleza. Mas tem um detalhe ali, né? Os dois estão variando entre menos 1 e 1? Ele disse que a variação, né? O X vai variando de menos 1 e 1. Tá, tá os dois. Tá os dois, de menos 1 e 1. Aqui também, menos 1 e 1, né? Ah, então não dá pra... É, o E é a D ou é... Ai, meu Deus. Já demos a resposta. Agora, é o quadrado formado pelos vértices? Menos 2, 1. Menos 1, 1. É os olhinhos, né? Isso. Menos 1, 2. E menos 2, 2. É os olhinhos? Menos 2, 1. É o quadrado. Sim. Vamos dar uma apagadinha pra gente visualizar só o quadradinho. Vamos lá. Os dois estão iguais, né? Ah, estão iguais. Verdade, os olhinhos estão no mesmo lugar. Então não vai me ajudar. Não, só a posição da parábola mesmo, que tem aqui. Hum, e aqui? É o quadrado formado pelos vértices. É, tem que ser o outro lado do olho. Então é daquela equação ali mesmo. Ah, tá. Não, e aí tem esse aqui, que é o item 5 aqui, ó. Só que ele ficou fora. O item 5 é o ponto 0, 0. É o ponto 0, 0. Tá faltando alguma informação? Será que? Não, é o 5 mesmo. É o ponto 0, 0. Então toca no ponto 0, 0. Não. É o ponto 0, 0. Será que tem alguma informação que faltou aqui no exercício? Bom, lá na equação a gente sabe que o delta vai ficar negativo, b ao quadrado, 4, não. É, a gente pode resolver aqui, ela é uma incompleta, né? Aham. A gente pode resolver uma... Ela não... É o delta negativo, né? Delta negativo. Se é o delta negativo, não toca em mim. Não toca no X. Isso. Delta negativo não toca em X. Então quem é a correta? A letra E. A letra E. Viu? Lembrou da música? Delta negativo não toca em mim. Não toca em mim. Se o delta negativo tem gráfico, equação de segundo grau, mas não toca no eixo? X. X. Beleza. Então a resposta é essa, a letra E. Temos uma carinha triste. Temos raio 3. Temos os quadradinhos aí fazendo parte, né, das coordenadas. E também o centro, né? O centro da nossa circunferência tá na origem, zero e zero. E nós nem mexemos com o quadradinho porque os dois são iguais, né? São iguais. São iguais, olha lá. A diferença tá na parábola, que uma tá tocando no X e o outro não toca no X. Beleza. Talvez é no ponto de atenção. Aham. Vamos lá resolver aquela lá? Vamos. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ah, passou demais. Vamos lá, então. Exemplo 3, né, por aqui. Verifique se a reta R é secante à circunferência de equação. A secante é a distância menor que o raio. Isso. Né? E aí temos aqui quem é o centro da circunferência. O centro vai ser aqui com o sinal contrário e aqui com o sinal contrário. 1. E o raio quem é? Raiz de 10. Raiz de 10 é aproximadamente 3,1 coisa, né? 3,1. Tá pertinho do 9. Isso. Vamos de equação? Vamos. Vamos lá. A equação é a distância igual ao módulo da própria equação, né? Vamos lá. 2,1 menos 3 sobre raiz de 1 mais 1? 2. Isso. Vamos aqui do ladinho? Menos 2, menos 3? Vai ficar menos 5. Menos 5. Tira 1. Menos 4. Então, módulo de? Menos 4 sobre a raiz? De 2. De 2. Então, módulo de menos 4 é 4 sobre raiz de 2, né? Raiz de 2 é 2. E aí, o que vai acontecer? A gente vai racionalizar aqui, né? Raiz de 2. Raiz de 2. 4 vezes raiz de 2 dividido por 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz do número 4, que é 2. E ainda podemos melhorar aqui, né? Mas se a gente quiser, nem melhora também, ó. 4 dividido por 2. 2. Raiz de 2 é 1,4, né? 1,4. Então, 2 vezes 1,4, 2,8. Vai a 2,8. Então, esse resultado aqui é 2,8. A gente já sabe que raiz de 10 é aproximadamente 3, alguma coisa, né? Então, meu raio deu maior que a minha distância. Isso. Se o meu raio deu maior que a minha distância, confere que ela é secante. Muito bem. Tranquilo? E agora nós temos o brincando com os números. Temos, temos. Deixar eles assimilarem essa aí, né? Então, conseguimos fazer as atividades de sala, mais o exemplo 3 que tínhamos ficado devendo aí da nossa aula, beleza? Beleza! Que maravilha! Então, aqui pra finalizar, a gente vai brincar um pouquinho com os números, né? Isso. E aí? E aí, assim, ó. Vocês perceberam que essas aulas mais aplicadas de geometria analítica, né? Elas parece que ficam meio pesadas. Nós temos que entender o que acontece no geral. Por exemplo, secante e externa e tangente. Nós temos que entender que a distância do centro pra reta sempre vai ser maior, menor ou igual ao raio. Se eu entendo isso, no Enem eu tô tranquilo. A equação. A equação eu tenho que lembrar. Quando tá só x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um número. E ele disse que é uma circunferência, eu já sei que tá centralizada lá no ponto zero, zero. São esses detalhes que eu preciso guardar. Não se preocupa com esse monte de fórmula. Não. Pro Enem isso não vai ser muito utilizado, não. Muito relevante. Não, isso. É. Os conceitos aqui fazem mais importância do que os cálculos mirabolantes. Como já falamos, o Enem não contempla tudo isso. Ele quer saber de você. É a parte conceitual nesse sentido, né? Claro que se você souber os cálculos facilita e tudo mais. Mais você precisa saber o centro, a circunferência, sendo extraído da reduzida. O raio. O raio, né? O que significa ser tangente, ser secante ou ser externa, né? Então isso aí é o que de fato tem relevância, tá bom? Beleza. Brincando com os homens, vamos dar resposta à pergunta. A pergunta era... Eu tinha que ir mesmo, isso. Quando eu entrei em um ônibus, encontrei nove passageiros, mais eu... Dez pessoas. Dez, porque eu entrei e tinha nove passageiros. Ah, tá, desceu dois. Só que tem um motorista também. Ah, mas vamos somar o motorista no final. Desceram dois, então ficou oito, né? Ficou oito. Passageiros. Passageiros. Subiu um. Tem nove passageiros. Mais o motorista. Dez. E mais o cobrador. O cobrador. Ele também tá no ônibus. Só não é passageiro, o motorista e o cobrador, né? Tem uma música que fala isso. Só não é passageiro, o motorista e o cobrador. E aí? E aí? Onze. A atenção, o posto de atenção é quantas pessoas, não quantos passageiros. Sim, a pergunta era pessoas. Beleza. Legal, né? Fechamos com chave de ouro, mais uma aulinha aí de geometria analítica. Só que agora na circunferência. Isso aqui, ó. Nós estamos aqui já usando... Nós estamos na circunferência. Nós estamos... No círculo. Interno. Não, eu tô no círculo. É, o círculo é o tablado de marrozinho. Eu vou pra circunferência agora. A circunferência é o dourado. Você consegue chegar na circunferência. Não vai, teu pai é cortar seu pênis. Então, o círculo é o tablado aqui de madeira. E a borda dourada é a nossa circunferência. Beleza, né? Ficamos por aqui. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.